A gente precisa descobrir quem tá estragando a festa. O pior é que Ferdinando sumiu, tá? A gente não tem sanduíche, a gente não tem cerveja. E a festa já vai começar. E agora, quem poderá nos ajudar? Eua! Chapolin Colorado! Chapolinda, tá? Vem com isso não. Não contavam com a minha astúcia. Sigam-me os bofs. E as amapôs também. Podem vir. Ai! Burro! Tinha que ser o Chaves. Pegou a banana. Na hora que a cerveja sumiu, eu e Michael, a gente tava aqui no quarto, inclusive, acabando uma briga. Se seu álibi foi brigado com o Michael, você tem álibi o dia inteiro, todos os dias da semana, né? Vou falar nisso, Chubiru. O que você comeu hoje, hein, que você tá com uma álibi? É desculpa. Tudo bem, mas pelo menos escove os dentes, né? Michael, álibi é desculpa. Ah, tá. Agora que eu entendi. Mas eu não entendo porque vocês ficam complicando com palavras de outros idiomas. Gente, minhas anteninhas de pelúcia estão detectando a presença do inimigo. Vocês não sabem. Gente, numa nice. Eu vou trocar essa roupa aqui também de girafales porque eu não consigo entrar em uma cena sem tomar uma pancada. Também eu falei pra você ficar no quioste pra ver se alguém chegava, né? Não mandei você vir atrás da gente. Ah, então o perigo que suas anteninhas estavam detectando era o Erickson? Não, peraí. Quem tava atrás de mim era a Susan. Gente... Socorra! Socorra! Uma raça! Tá, e você levou um susto só por causa da minha presença. Meu amor, meus movimentos são bibamente calculados. Acabei de achar que é a cerveja. E é ao lado da cama do Erickson. Peraí que eu posso explicar. Não faço a menor ideia. Então deixa eu examinar. E então, acharam? Isso, 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 isso. E é ao lado da cama do Erickson. Ah, então foi ele. Ah. Me ajuda aqui, Ferdinando. Vamos. Vamos tirar a prova dos nove. Porra, nove pessoas pra roubar um engradado? Terra onde essa merda? Se terra do lado da cama dele, foi ele. Peguei a lupa. Deixa eu te ajudar. Marcas de maus. Gente, e é o esmalte que eu dei pra Terezinha, tá? Tá aqui, ó. É o Jaguatirica tropical. Ah! Suspeitei desde o princípio. Ah! O que é isso? Ah, gente, eu não aguentei. Eu não aguentei saber que o meu dinheiro ia pagar as cervejas e eu não ia poder aproveitar delas. Mas como é que você ia beber cerveja se você tá grávida, Terezinha? Terezinha. Não, gente.